olá meus queridos beleza lendo para mais um vídeo aí desculpa pelo tempo tá mudando o microfone queridos é o seguinte é ontem os comentários de vocês até também tá ouvindo o grupo do nosso amigo jeffson do canal brasil 7 que o meia-tex tinha ficado off ontem na atomics e devido a isso já estava causando algum desespero nas pessoas que gostam de usar o sistema alternativo até no fim de semana né galera isso pode acontecer mas é por isso que eu digo pra vocês que a mão vocês têm internet em casa porque quem estava no iks não percebeu isso né eu mesmo pra ser bem sincero galera vai ser difícil agora migrar para a satélite de chave sabe porque aqui primeiramente fizeram negócio aqui na frente tem como nem colocar antena só achei uma lá na frente aí fiz uma emenda e consegui achar o sinal lá e aqui eu tenho internet estável entendeu então o iks é mais seguro se eu falei pra vocês porque a sks galera é uma alternativa para quem não tem internet você tem que botar isso na cabeça tem muita gente que com que tem um aparelho aí o produto mas acha que aquilo ali foi feito só para ele usar entendeu se você puder botar duas antenas bota galera mas é mais recomendado para pessoas de era rural coisa desse tipo porque a galera já pensou que poderia ser uma codificação uma fortificação um apagão no sistema não galera 63 caiu sempre caiu vai cair sempre entendeu que vai lhe assegurar mais um bom funcionamento e ks galera para quem não sabe é o modo de uma antena internet entendeu esse vai ser o modo que vai realmente ajudar para funcionar mesmo e também pode cair que é normal entendeu mas o mais seguro mesmo é o que é o que é isso né por isso que eu falo uma antena internet que tem gente não sabe o que é o seu aparelho aí que você tem em casa geralmente alguns instaladores tem a mania de deixar com uma antena internet e do e ou se não modo duas antenas certo ou bota os dois ao mesmo tempo para não tem muita dor de cabeça mas tem gente que só bota duas antenas porque você mora na região que isso internet tem muita estabilidade caiu senão você nem nem tem internet em casa no mundo que a gente tá hoje galera entendeu quem não é internet é como um passam no comércio no comercial não documentar aqui ele chama pessoa de analfabeto que não tem internet é analfabeto né galera a gente sabe que tem lugares que realmente não tem viabilidade técnica o que é viabilidade técnica disponibilidade de internet entendeu mas deve aí ter algum provedorzinho galera então seu celular mesmo serve porque geralmente desapareçam tudo wi-fi sai e já dá para fazer esse procedimento entendeu e muita gente não sabe que isso existe e para mim é o mais recomendado galera porque ontem mesmo teve se essa estabilidade eu não sei de que hora voltou porque eu não fiquei monitorando isso tá eu tava na rua eu tava brincando com o jefe de goja caiu até aqui é que ficou teve um apagão até que na região de recife vocês sabem teve teve até um apagão né à noite e eu filmei até assim o lugar que eu tava igual tá tudo escuro aqui ó entendeu então queridos eu não tava em casa e e foi quando eu fiquei tava já foi ver lá e tava sabendo dessa notícia agora depois nos comentários aqui a galera falando que a se tinha dado um problema e tal galera isso dá problema em todas as marcas modo duas antenas a gente tem que saber aliás o sistema inteiro a gente tem que saber que são aparelhos alternativos a gente está propício a ter apagão estabilidade travas coisas que realmente deixa a gente irritado é por isso que eu digo se você é daquelas pessoas que não têm paciência contrate uma assinatura básica ou se não tenha paciência e usa alternativa entendeu é como a galera até também comentando nos comentários por você está reclamando do sistema assim 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 caramba ficar até me fala nos comentários engraçado então com assim no contrato assinatura entendeu e tem muita gente aqui no meu canal que já está sempre usando pré pago né galera pelo menos vocês estão vendo aí que é menos dor de cabeça se não se der se der no seu bolso o pacote é aquele que você assiste aqueles canais mesmo cara parte para isso daí já era galera entendeu agora quem realmente sempre digo isso aqui não falo de agora não já faz anos quem tem paciência fica no alternativo entendeu é bom até usar os dois galera porque quando você tiver um problema sério uma estabilidade séria você tem ali um pacotezinho para você habilitar é tão rápido que habilita o seu aparelho tem até um inscrito até que falou leandro meu faz não sei quanto tempo que eu tenho um aparelho parado é só você pedir um reforço de sinal e acredito que está em contato com a operadora entendeu que ela resolve isso então queridos isso aí não foi porque é como falaram aí será que foi a operadora que mexeu no 63w e tal não galera não teve nada a ver não isso aí realmente pode ser lá os provedores de acesso que esses cara usa entendeu então eu não sei dizer se o se o atômico usa o link próprio deles eles pagam para ter esse link entendeu ou tem aquele esquema que os cara consegue usar o link gratuito tem dois esquemas tem um esquema que é gratuito que os cara usa free chamado famoso free e tem o o pago entendeu galera aí eu não sei qual é o link da atômico mas por ser muito estável geralmente é link pago mas é um provedor de acesso também galera igual seu da sua casa só que a diferença é via satélite sabe então esse mesmo problema de interrupção de internet que você para quem não sabe o sistema SKS duas antenas é um provedor de internet que manda um sinal banda caô prova para o seu aparelho entendeu e através dali ele consegue restaí os dados a diferença que o sepulpo por você usar um lmb que é via como é que se diz via imagem e dados ele só recebe entendeu ele não faz a comunicação de conexão com o servidor e já tem outro LNB específico mas ele consegue sim receber dados entendeu dados IP receber é como fosse receber um a gente sabe que na nossa internet a gente tem dois tipos de protocolo o TCP e o UDP o UDP só envia não tem confirmação de dados e o TCP é um protocolo que envia e recebe e tem a confirmação de dados entendeu entendeu então queridos vocês tem um protocolo UDP só recebe o pacote entendeu não tem a confirmação de envio para o servidor então isso não sobrecarrega o servidor e KS Leandro usando todo mundo se todo mundo usasse o KS dava sobrecarga não não dá sobrecarga porque a marca já sabe a quantidade certa de aparelho que tem ali e dá para manter tranquilo eu tô usando ele aqui agora galera de manhã cedo testando aqui as 7 e 38 da manhã e o aparelho tá rodando liso tá rodando muito liso só firmo tá ele aqui né que tá com barulho um pouco alto tô aqui usando vocês podem confirmar se não é mentira minha o IKS aqui dele tá liso eu tô pelo Wi-Fi o teu IKS VWi-Fi e tá aqui rodando impecável galera eu não tenho o que falar entendeu em relação a isso beleza queridos lembrando que a gente tem aqui galera se você também quiser o Atomic tem aqui na nossa loja de parceira nosso amigo Anderson ou aqui no nosso amigo Lucas Lucas receptores.com.br vou deixar o link aí embaixo do WhatsApp na descrição CS anual também R$50 com o nosso amigo Lucas certo vou deixar aqui embaixo o comentário fixado o link do WhatsApp ou se não você entra pelo site lucasreceptores.com.br e aqui em cima o nosso amigo Anderson também pelo WhatsApp AJR Importados com o número 9 ali 8792-4903 galera então dito isso queridos deixando vocês mais tranquilizados isso aí não foi uma codificação mexeram não galera isso foi uma coisa natural que já acredito que já deve ter normalizado e que pode acontecer a qualquer momento tanto no modo internet como no modo duas antenas porque são provedores de acesso e é propício a ter falhas, interrupção, chuva constante, forte que pode também interromper a transmissão das senhas que é enviada via satélite beleza? Por isso que o mais confiável é o internet beleza? Se vocês puderem utilizar vocês vão ver que é mais seguro uma antena e internet que não passa tantos fios na sua casa beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo querido, estamos juntos, valeu!